O caçoeiro não dá cor, o toqueiro não dá limão O caçoeiro não dá cor, o toqueiro não dá limão O caçoeiro não dá cor, o toqueiro não dá limão Eu sem você não dá não, vaqueiro sem cavar, não derrobo o golejão Eu sem você não dá não, o caçoeiro não dá cor, o toqueiro não dá limão Eu sem você não dá não, vaqueiro sem cavar, não derrobo o golejão Eu sem você não dá não É de São Paulo, Vanderilson CD E começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em entender Eu até já decantado em quase toda mulherada Procurei novo amor Aqui nada deu certo, acho que levei o zero O louco tocou quem falou É zero, amor! O caçoeiro não dá cor, o toqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Baqueiro sem cavalo, Vanderil, Burgosão Eu sem você não dá não O caçoeiro não dá cor, o toqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Baqueiro sem cavalo, não derrubo o goição Eu sem você não dá não Eu sem você não dá não Sou polícia, eu separei recentemente De paixão, eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no mar O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é alto Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou É de São Paulo Vanderilson CD Seu polícia, eu separei recentemente De paixão, eu tô doente Será que o senhor me entende? Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no mar O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é alto Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou É madrugada até agora Nada, meu bem, não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor? Mas se eu soubesse Eu saia pulando Pela rua gritando Cadê São João? Pra que tanta fogueira? Sufra a minha noite inteira Vai ser grande a solidão Pra que tanta fogueira? Sufra a minha noite inteira Vai ser grande a solidão É do dia do São João Vai amanhecer o dia É madrugada Não sou com quem eu queria É noite de São João Vai amanhecer o dia É madrugada E não sei por quem eu queria É de São Paulo Vanderilson CB É madrugada até agora Nada, meu bem, não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor? Mas se eu soubesse Eu saia pulando Pela rua gritando É madrugada E não sei por quem eu queria É de São João Vai amanhecer o dia É madrugada E não sei por quem eu queria E não sei por quem eu queria Eu vou embora É de São João É de São Paulo Vanderilson CB Sola Morena Sola Morena Morena, Sola Sola Morena Que moinho eu vou embora Sola Morena Morena, Sola Sola Morena Que moinho eu vou embora Sola Morena Sola Morena Sola Morena Come e mora pra Bahia Sola Morena Sola Morena Sola Morena Come e mora pra Bahia Com o pato tá vendo, tô vendo Com o pato, olha, canto, por um duro Tem mulher no salão de todo jeito Mas vamos, é parte direito, uma pra mim, outra pra tu Com o pato, tá vendo, tô vendo Com o pato, olha, canto, por um duro Tem mulher no salão de todo jeito Mas vamos, é parte direito, uma pra mim, outra pra tu Com o pato, tá desconfiano Com o pato, tá um ferrâneo Fim do velho só no ar Mas não com o pato, por invasso lençóis Só tem a TV a nós, as contas do seu lugar Com o pato, fica quieto, vá por mim Vamos lá que eu tô contando, separando direitinho Com o pato, fica quieto, pra mim Vamos lá que eu tô contando, separando direitinho Uma pra mim, uma pra mim, uma pra tu, outra pra mim Uma pra mim, outra pra tu, outra pra mim Uma pra mim, uma pra mim, uma pra tu, outra pra mim Uma pra mim, outra pra tu, outra pra mim O Pato tá vendo que eu tô vendo O Pato olha tanto bururu É mulher no salão de todos eles Mas vamos repartir direito Uma pra mim ou uma pra tu O Pato tá vendo que eu tô vendo O Pato olha tanto bururu É mulher no salão de todos eles Mas vamos repartir direito Uma pra mim ou outra pra tu O Pato tá vendo que eu tô vendo 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 Mas não comparei por baixo por lençóis Só quem atreve a nós as contas do seu lugar O Pato fica em casa por mim Vamos lá que eu tô contando Separando direitinho O Pato fica em casa por mim Vamos lá que eu tô contando Separando direitinho Dá pra mim, dá pra mim, dá pra tu Oh, dá pra mim Uma pra mim ou outra pra tu Uma pra mim ou outra pra tu Uma pra mim ou outra pra tu Ou outra pra mim Uma pra mim ou outra pra tu Ou outra pra mim ou outra pra tu Uma pra mim ou outra pra mim Estrela assim pra mim ou outra pra tu É de São Paulo O Pato tá vendo que eu tô vendo O Pato tá vendo que eu tô vendo Tchau, tchau. Seu Januário, tomo um golem de quentão, solta foguetes, quero ver a minha missão. Puxa esse foco, eu te faço o verdadeiro, bota gás no candeeiro e chama as moça com salão. É de São Paulo, Wanderilson CD. Seu Januário, nessa festa de arraiar, quem dança, dança, quem não dança, quer dançar. Lá no terreiro é o que se vê falar, é o maia tocador que já vi nesse lugar. Pensa animada, pra quem sabe aproveitar, puxa esse foco e eu quero me espalhar. A meia-noite, quero me soltar balão, não dá de São Paulo, eu não sou Pedro e São João. Como é bonito, São João na roça e uma palhoça. No terreiro do vovô, tem busca fé e tem traque de sala, todo mundo fala, São João chegou. Como é bonito, São João na roça e uma palhoça. No terreiro do vovô, tem busca fé e tem traque de sala, todo mundo fala, São João chegou. Tem cumpade, tem cumpade, tem cumpade, tudo em volta da fogueira, São João pra ser gostoso, tem festeja a noite inteira. Tem cumpade, tem cumpade, tudo em volta da fogueira, São João pra ser gostoso, tem festeja a noite inteira. É de São Paulo, Vanderilson CB. Como é bonito, São João na roça e uma palhoça. No terreiro do vovô, tem busca fé e tem traque de sala, todo mundo fala, São João chegou. Como é bonito, São João na roça e uma palhoça. No terreiro do vovô, tem busca fé e tem traque de sala, todo mundo fala, São João chegou. Tem cumpade, tem cumpade, tudo em volta da fogueira, São João pra ser gostoso, tem festeja a noite inteira. Tem cumpade, tem cumpade, tudo em volta da fogueira, São João pra ser gostoso, tem festeja a noite inteira. Eu quero me trepar no festa com o outro, Eu quero me trepar pra tirar o ouro, Realmente eu vou quebrar a dor, Para saber se o corpo é outro, Para saber se o corpo é outro, Mas realmente eu vou quebrar a cor, pra saber se o corpo é outro, pra saber se o corpo é outro Tem gente dizendo que eu sou louco, só porque, só falo em tirar a cor Realmente eu quero quebrar a cor, pra saber se o corpo é outro, pra saber se o corpo é outro Mas realmente eu quero quebrar a cor, pra saber se o corpo é outro, pra saber se o corpo é outro Eu quero me trepar no pé de coco, eu quero me trepar pra tirar o corpo Realmente eu vou quebrar a cor, pra saber se o corpo é outro, pra saber se o corpo é outro Realmente eu vou quebrar a cor, pra saber se o corpo é outro, pra saber se o corpo é outro Mas tem gente dizendo que eu sou louco, só porque, só quero em tirar o corpo Realmente eu vou quebrar a cor, pra saber se o corpo é outro, pra saber se o corpo é outro Realmente eu quero quebrar a cor, pra saber se o corpo é outro No lume da fogueira, numa noite de forró, é terra e chão, chão e pó Se ama como estrela, no azul do arredor, paixão, acesa como a luz do sol Boa meu balão, na solidão desse luar, hoje é São João, muita alegria é ver você cantar Chega meu balão, 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 já começou Segura o balão, tchau, 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 eita coisa boa É de São Paulo, Vanderilson CD O lume da fogueira, numa noite de forró, é terra e chão, chão e pó Se ama como estrela, no azul do arredor, paixão, acesa como a luz do sol No lume da fogueira, numa noite de forró, é terra e chão, chão e pó Se ama como estrela, no azul do arredor, paixão, acesa como a luz do sol O lume da fogueira, no azul do arredor, paixão, acesa como a luz do sol O lume da fogueira, no azul do arredor, paixão, acesa como a luz do sol O lume da fogueira, na solidão desse luar, hoje é São João, muita alegria é ver você cantar Segura, arrasta a pé, que coisa boa, vamos embora, balançar Vanderilson CDs, o Moral de São Paulo A fogueira está queimando, em homenagem a São João O forró já começou, vamos gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira está queimando, em homenagem a São João O forró já começou, vamos gente, arrasta a pé nesse salão A dança aqui com a Raquel, Luiz Conhanha, a dança Janzão com a Raquel E eu com o senhor Traz a cachaça, mandé, eu quero ver, quero ver, vai arruar Traz a cachaça, mandé, eu quero ver, quero ver, vai arruar A fogueira está queimando, em homenagem a São João O forró já começou, vamos gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira está queimando, em homenagem a São João O forró já começou, vamos gente, arrasta a pé nesse salão A dança aqui com a Raquel, Luiz Conhanha, a dança Janzão com a Raquel E eu com o senhor Traz a cachaça, mandé, eu quero ver, quero ver, vai arruar Traz a cachaça, mandé, eu quero ver, vai arruar E hoje isso aqui vai pegar fogo Hoje não tem hora pra cavar Hoje isso aqui vai pegar fogo Hoje não tem hora pra cavar Quem gosta de quebrar, quem se requer E mexer, que se remexe, pois o bicho vai pegar Quem gosta de quebrar, quem se requer E mexer, que se remexe, pois o bicho vai pegar Tá gostoso, tá demais E tem amor e tem prazer E tem sacode no bolete Eu adoro esse chamego coladinho com você E tá gostoso, tá demais E tem amor e tem prazer E tem sacode no bolete Eu adoro esse chamego coladinho com você Segura o forró Vandeilson Cedês O Moral de São Paulo E hoje isso aqui vai pegar fogo E hoje não tem hora pra cavar Hoje isso aqui vai pegar fogo Hoje não tem hora pra cavar Quem gosta de quebrar, quem se requer E mexer, que se remexe, pois o bicho vai pegar Quem gosta de quebrar, quem se requer E mexer, que se remexe, pois o bicho vai pegar E isso aqui tá muito bom É gostoso, tá demais E tem amor e tem prazer Tem sacode no bolete E tem sacode no bolete Eu adoro esse chamego coladinho com você Considere a balançar Um abraço especial Bom, meu amigo Ero Rios Lá em São José do Jacuí Segura, meu querido É de São Paulo Vandeilson Cedê Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda Eu vou forró, viá Trata, seja, são, já, só, só, no arraia Tem filho do acero, não te quebra E tem moça, dá zero, dois, já pra chamegar Tem gente, faz, gente, caca E tem um sacodeiro pra tocar, pra pra zançar E de papo, fica assim, caca E tem um sacodeiro pra tocar, pra pra zançar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda Eu vou forró, viá Pra festeja, são, já, só, só, no arraia Tem filho do acero, não te quebra E tem moça, dá zero, dois, já pra chamegar Tem gente, faz, gente, caca E tem um sacodeiro pra tocar, pra pra zançar Tem gente, faz, gente, caca E tem um sacodeiro pra tocar, pra pra zançar Junta dos teclados E bota lenha na fogueira E bota lenha na fogueira Deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela Para poder namorar Nosso amor tá esquentando Tá queimando o meu coração Porque ele começou Com a fogueira de São João Eu ganhei o seu amor Na festa de São João Eu ganhei um beijo seu Você é meu coração E nós vamos, não tem segredo Vamos casar hoje em dia Na fogueira de São Pedro O chão ponteiro tá tocando Vamos esperar dançando O casador Santo Antônio Ó, nós vamos, não tem segredo Vamos casar hoje em dia Na fogueira de São Pedro O chão ponteiro tá tocando Vamos esperar dançando O casador Santo Antônio É de São Paulo Vanderilson CD E bota lenha na fogueira Deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela Para poder namorar Nosso amor tá esquentando Tá queimando o meu coração Porque ele começou Com a fogueira de São João Eu ganhei o seu amor Na festa de São João Eu ganhei um beijo seu E você meu coração Nós vamos, não tem segredo Vamos casar hoje em dia A fogueira de São Pedro O chão ponteiro tá tocando Vamos esperar dançando O casador Santo Antônio O nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje em dia Na fogueira de São Pedro O chão ponteiro tá tocando Vamos esperar dançando O casador Santo Antônio O chão ponteiro tá tocando